Você está no canal Descomplicando, eu sou Ederson Winian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do smartphone Motorola Moto E22. A dica é de quando o seu celular está descarregando a bateria muito rápido e o que você pode fazer para resolver. São vários passos, várias dicas que eu trago para vocês, para que você economize a carga, economize a bateria do seu celular. Então vamos algumas delas aqui. O que você vai fazer é o seguinte, a dica é, primeira delas, tudo que você não utiliza, você tira. Não utilizo algo, eu tiro. Por exemplo, esse aplicativo Brave eu instalei para testar, mas não estou utilizando e nem vou utilizar. Eu uso mais o Google Chrome, mais o navegador Firefox, então ele eu não vou usar, então eu clico e seguro, aqui ó, arrasto e vou lá em desinstalar e desinstalo, clico aqui em OK e vou desinstalar. Sempre vou fazer isso para qualquer aplicativo que eu não uso. Não uso Opera, clico e seguro, arrasto para baixo, desinstalar, OK, vou desinstalar. Está dada a primeira dica, aplicativo que não utiliza, você já tira, tudo isso consome recurso do celular, tanto em armazenamento quanto em recurso aí da utilização da bateria, porque fica drenando a bateria, porque é mais aplicativos funcionando. A segunda forma, a segunda opção, você clica para baixo, para baixo de novo e todo tipo de recurso que você não utiliza, deixe ele desativado. Não quero ficar girando o meu celular aqui, deixe desativado, é uma função que ela fica aí esperando que eu gire o celular. Não utilizo Bluetooth, Bluetooth é para estar ativado somente quando você for utilizar o recurso, não utiliza, deixe desativado, assim como qualquer outra função que esteja aqui ativada e que você não vai utilizar, você deixe ela desativada, não deixe rede de dados móveis, Bluetooth, rede Wi-Fi, nada que você não esteja utilizando ligado, porque isso consome recurso. Vamos agora subir um pouquinho para algumas opções mais avançadas. Você vai clicar para cima, vai nas configurações do celular, vai aparecer diversas opções aqui disponíveis, são várias. Aí que você vai fazer, vai subir, subindo aqui ó, você vai procurar pela opção de aplicativos. Então você vem aqui nessas opções, vai ter apps, você clica em apps. Para abrir uma lista de aplicativos aqui disponíveis, você vem em ver todos os apps. Em ver todos os apps, você vai procurar entre esses aplicativos, você vai ver descendo, descendo, descendo e aqui na letra D, você tem esse aqui ó, device health services. Você vai clicar em cima. Em device health services, que tem várias outras opções disponíveis, olha o que você vai fazer. Você vai vir aqui ó, descendo, descendo e você tem aqui os detalhes do app na Play Store. O app instalado na Google Play Service, Play Store na verdade, você clica em cima. Você pode até ler o comentário dele aqui, os comentários, e você vai ver que ele é um aplicativo que estima a utilização de bateria personalizada com seu uso. Mas para isso acontecer, ele fica aí gerenciando e procurando várias formas de entregar uma bateria que dure mais. Mas isso faz um efeito contrário. Muitas pessoas até comentam aqui, você vai ler nos comentários, pode vir aqui e verificar o quanto de relato que tem, que ele acaba aí fazendo com que consuma mais a bateria. E depois que eu já ia dar a dica de desinstalar, ele está dizendo que o app não é mais compatível aqui com o seu dispositivo. Então, muito menos de ter ele instalado aí. Vou clicar em desinstalar, vou desinstalar, beleza. E vamos agora para a nossa outra dica. Temos mais uma dica show de bola aqui para vocês. O que eu vou fazer agora é vir aqui para trás, para trás de novo, para trás de novo. Vou aqui em configurar, só para ir do início com vocês. Configurar. Chegou em configurações, olha o que você vai fazer. Você vai vir nas opções que estão disponíveis e vai em bateria. Ao clicar em bateria, você tem outras opções aqui e você tem o uso da bateria. Essa opção é importante, você clica em cima. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, não perca tempo e faça a sua inscrição. Aí na tela, você vai fazer a inscrição e pode ativar o sininho, que assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos, onde todos os dias temos vídeos bem legais, vídeos show de bola sempre para te ajudar. Aqui ele vai mostrar alguns recursos. A tela é uma das funções que mais utiliza aqui recursos do meu celular. Isso sempre acontece. Sabendo que a tela, no final do vídeo eu vou te dar mais duas dicas que você pode fazer aqui para você melhorar esse consumo aqui. Temos aqui outros aplicativos, como o Moto Launcher. Então, o Moto Launcher, que traz alguns recursos interessantes, também consome muito. Para esses aplicativos, como vai ser diferente para cada pessoa, tem pessoas que tem jogos, os outros têm outros tipos de apps, cada uma tem os seus próprios aplicativos. O que você vai fazer é o seguinte, vai clicar em cima do app que mais consome, clica aqui em cima. Você vai ver que você tem algumas opções. Sem restrições, ele permite o uso da bateria em segundo plano. É péssima essa opção aqui. Otimizado, ele otimiza com o uso na base do seu recurso, mas você pode deixar no modo restrito. Ele até diz que restringir o uso da bateria em segundo plano, o app não pode funcionar como esperado. Mas tem apps que você não vai ficar utilizando sempre, e mais ainda, se for um aplicativo que você não usa mais, você já desinstala ele e já mata esse problema também. Então, no meu caso, eu vou mudar para restrito. E pronto, mudei para restrito. Eu estou restringindo com que ele fique utilizando a minha bateria em segundo plano. Não vai usar. Eu cliquei na função, ela aparece, ela começa a funcionar, mas eu não vou deixar. Alguns não tem, não tem a opção, fica desmarcado. Mas a maioria dos aplicativos, você vai ter esse modo, deixe ele no modo restrito. Isso aqui já vai ajudar. Depois, o que você pode fazer aqui é o seguinte também. Você tem uma função chamada bateria adaptável, que vai limitar a bateria dos apps que você não usa com frequência. Se ela estiver desativada, você ativa. Porque essa aqui é uma questão interessante. Apps restritos. Você vai ver aqui, ó, os apps que eu deixei, eles aqui como apps restritos. Eles já vão ficando aqui, vão sendo listados nessa parte. Então, bateria adaptável, já coloquei aqui também. E pronto, nessa tela é o que você precisava fazer aqui de bateria. Como eu disse, a tela, ali eu mostrei naquela opção que a tela, ela consome muito. Isso aqui é verdade, a tela consome muito. Então, o que você pode fazer é o seguinte. Você vai agora nessas opções e vai em tela. Aqui em tela, você vai ver que tem essa opção aqui, ó, brilho adaptável. Você pode clicar em cima e tem duas opções aqui. Ou você deixa o brilho da tela adaptável assim, ó, que ele vai ajustar sozinho. Então, ele vai identificar a quantidade de luz emitida e ele vai aí, ele mesmo, gerenciar. Eu gosto disso aqui, você pode testar e ver se vai funcionar melhor para você. Ou você deixa desativado e tome cuidado aqui, aí dá mais trabalho de todo momento você mesmo ficar identificando a quanto que está o brilho dele aqui de tela. Quanto que está aqui, ó, o brilho. E aí, dependendo de onde você estiver, sempre tenta deixar o mínimo de brilho possível. O mínimo de brilho possível vai fazer com que a bateria dure mais. Vai ter alguns momentos que, dependendo de onde você está, vai ficar ruim, prejudicado aqui a quantidade de luz que está sendo emitida para você visualizar a tela. Mas quanto mais a noite está, menos brilho, porque isso aqui também ofusca muito os seus olhos. Mas você pode também controlar. E da mesma forma que acontece aqui, você pode vir naquela opção que você está configurando aqui sobre a tela e você vem aqui, ó, tema escuro. O tema escuro, ele vai fazer com que essas telas, essas partes que ficam com fundo branco, com esse brilho muito mais forte aqui, ele também fique com menos brilho. Então, automaticamente, o tema escuro, você vem aqui, ó, ativa, ativei várias áreas do celular que antes ficaram com o modo claro, com aquele modo mais branco, ficaram com esse modo preto, esse modo preto aqui também. E ele vai acabar economizando. Da mesma forma que a tela, como eu disse também, a tela, ela consome muito por estar ligada. Muitas pessoas acabam deixando o celular muito tempo parado nessa tela quando não está utilizando. A dica mais fácil aqui, a última dica é sempre você deixar dessa forma aqui, ó, deixa ele com a tela apagada, não está utilizando, vai utilizar, você deixa assim, ou se não, ainda mudar o tempo que essa tela fica ligada. Que você pode ver também em tela. Então, aqui em tela, você vai procurar aqui, ó, avançado. Em tempo limite de tela, você pode deixar até um tempo mais curtinho. Ao deixar um tempo mais curtinho, você tem a possibilidade de, deixando um tempo mais curtinho, passou 30 segundos, a tela desliga sozinha, passou 15 segundos, a tela desliga sozinha, e você faz com que a bateria também dure mais. Aplique não só uma dessas dicas, mas várias delas em conjunto, que assim você vai ter aí a bateria durando mais, pode fazer esse teste. E depois vem aí no vídeo para você comentar aqui no canal como ficou aí para você, se surtiu o efeito, se você tem até mais dicas para acrescentar aqui com o conteúdo. Não saia do vídeo ainda, porque na tela vai aparecer a dica de outro vídeo para você assistir, principalmente a nossa playlist com muitas dicas, truques, funções e recursos. Continue assistindo os vídeos do canal e te vejo no meu próximo vídeo.